Aqui nós começamos um Art Talk, dia 4 de setembro, 5 de setembro, nós vamos ter workshops. O workshop aqui está coordenado de muralistas de futebol do mundo. Sim, está na Aruba durante a temporada de Art Week, nós estamos pintando diferentes murales. Mas também, durante a Aruba, nós estamos fazendo um tempo de espaço para ir para a Aruba, uma back na comunidade de Aruba, e sim, nós rubiamos artista, conta pinta de murales e conta cresce do mundo callejero, do muralismo. Nós temos um fashion show, do qual nós temos aqui, e de hoje nós temos um VIP dinner, que dá para somente 30 pessoas, e 30 pessoas aqui têm permissão do Aruba Art Fair, que nós temos um lugar dia 8, 9 e 10 de setembro. Me aguardam visitar o de Art Fashion, o de Bahia na Medellín, para nós, e metas de Bahia com Art Fashion, e escolher a mim para apresentar parte de Passarela aqui, para me dar uma experiência atrope única, e também, como é que trabalha com a Colômbia, mas sempre, todos os episódios são algo novo, e, porém, isso aqui está um change, que está bem, e mais, de nós, e outros, e outros, e outros países, de outros países. De maneira, a Medellín, nós vamos enfocar para nós, por três, e mais artistas, e vai assim, em enlaço, também, demonstra mais bem, uma coisa que nós trazemos juntamente. essa questão é metá-la atrás de Art Fashion, que nós por atrecer, e em enlaço, também, não somente designer, como maneira, a mim, também, mas também como modelo, murals, hope artístico, que nós por combina e razão, também, entrecâmbio de artistas, inspiração, e hope outra coisa, que nós por sim, também, também, fechando e também, lograr de unir junto, como colaboração de um mundo, aqui, para ser um tipo mais melhor, e também, nos por já, e de enã, para nos por seguir, virar mais grande. Personalmente, estou inspirada, a minha coleção se chama Colors of My Heart, que é o que eu sinto realmente, e o que me inspira, San Nicolás. Esse color, esse cambio que ha venido sucedendo, a partir de alguns anos, aqui, que realmente nos dá a nós esse deseo de continuar, de vir, de ver tanta obra de arte que se ha plasmado nos murales de San Nicolás. Creo que isso é algo tão bello para que toda a gente que vem a visitar Aruba venha e vea, e aprecie realmente o arte tão grande que tem, mas principalmente esse color que nos levamos em nossos corações, que isso é o que nos faz e nos permite que vayamos tan llenos e tan regocijados de Aruba. Para mim, é uma experiência muito grande poder reflejar em meus acessórios esta coleção de color. Assim que a todos vocês, nos esperamos e espero que lhes goste e nos podam acompanhar.